Você que está prestes a prestar algum concurso vestibular ou Enem, você não pode deixar de ter esse material da editora DCL. Ele é composto por um livro com diversas matérias, onde você pode selecioná-las por meio das cores. Então nós temos aqui muito conteúdo, gente. Olha só, passando aqui para vocês darem uma olhada, química, sociologia, matemática, bastante conteúdo de matemática, português também. As matérias principais em termos de conteúdo, português e matemática, inglês, história, geografia, física, filosofia, e espanhol, biologia. Então é um conteúdo bem completo. Além de vocês estarem recebendo esses três manuais. É um mini dicionário prático língua portuguesa, um mini dicionário prático de inglês e um mini manual prático de redação e literatura. Mais dois CDs com audiobooks, vídeo-aulas, muita informação mesmo, pessoal. E tem uns encartes aqui também para auxiliar vocês. Tabela periódica, anatomia do corpo humano, algumas informações de espanhol. Então, deixa eu ver aqui, técnicas de estudo, aqui tem o mapa do Brasil, unidades de medida e tem bastante coisa, tabuada, tem bastante informação, gente. Tem aqui uns livrinhos mais fininhos também. Enem, guia profissional, tecnologia, política, concursos públicos, anatomia, atlas também. Então é um produto bem completo que você não pode deixar de ter. Ok? Espero ter ajudado aí e que ele possa, esse produto possa contribuir aí com seus estudos e com as suas aprovações.